A Shabbat Shalom Leculan, bem-vindos a mais um vídeo comigo, o Yehudah. E hoje quero começar desejando a você um Shabbat maravilhoso, que você venha colocar Hakadosh Barohu em primeiro lugar na sua vida, que nesse dia de hoje, o Shabbat, você vem se abster de redes sociais, de jogos, de coisas, as quais você tem seis dias para isso. É um dia dedicado a descanso e ao estudo da palavra do Eterno. Hoje nós vamos usar aqui a Torá no nosso vídeo, a Sagrada Torá, embora eu não vou lê-la necessariamente, mas eu estava meditando aqui na minha Torá e me deparei, esse vídeo vai ser um vídeo bem curtinho, e eu me deparei aqui com a vida de José, e não é uma novidade para ninguém, José tem uma vida bem conhecida, mas algo me chamou a atenção. Nesse vídeo eu quero mais deixar uma reflexão para vocês. Quando você está no caminho do Eterno, quando você segue o Eterno, Ele estará contigo em tudo, e tudo que você fizer o Eterno será contigo. Mas haverá pessoas que irão ter inveja de você, haverá pessoas que vão dizer que são seus amigos, mas não são seus amigos. Haverá pessoas que irão dizer que torcem por você, mas não torcem por você, porque o coração delas é mau, a inveja está lá dentro. Mas mantenha-se firme no Eterno, e todos os seus dias serão dias agradáveis, nós temos aqui no livro de Perishit, de Gênesis, a história de Yosef. E Yosef falou para seus irmãos, por exemplo, que eles iriam ver o sol e eles se curvavam diante dele, porque ele nasceu predestinado a ser grande, mas os seus irmãos tinham inveja dele. Então, eles não aceitavam que o plano do Eterno para José era ser grande, era ser grandioso. Eu estava vendo só, achando uma passagem para comentar com vocês. É, não achei. Eu trago no próximo vídeo. Mas aqui, no livro de Perishit, em Gênesis, na Sagrada Torá, vocês vão encontrar a vida de José. Yosef, né? Então, Yosef disse para seus irmãos, e falou para seu pai, que todos iriam se curvar diante deles, e ninguém aceitou. Porque José nasceu com um propósito grande. E você também nasceu com um propósito grande. Se alguém quer te fazer pequeno, se alguém quer dizer que você é insignificante, ou que você não tem valor, não acredite nisso. Pois o seu pai, o Criador do Universo, é o seu pai. Existe só um pai no Chamai. E esse é o Criador do céu e da terra, dono de todo ouro e toda prata. Então não tenha medo, não fraqueje, tenha fé. Vejam a vida de José. Os seus irmãos, por inveja, o venderam para o Egito. Ele foi vendido como escravo. E ele foi para o Egito, mas o Egito não foi para ele. Vejam que ele não se contaminou. Então nós que estamos na diáspora, não podemos deixar a diáspora entrar em nós. Temos vários casos desse. Nós temos Daniel, que foi levado para a Babilônia, mas a Babilônia não viveu em Daniel. Os três jovens, com esses nomes pagãos que deram para eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, viveram na Babilônia, mas a Babilônia não viveu neles. Eles não comeram comidas imundas, eles não violaram o Shabat, porque eles eram fiéis ao Eterno. Então assim como nós que estamos também na diáspora, assim como Daniel, assim como os três jovens, assim como Yosef e José, nós também devemos nos manter puros. Não é fácil. Haverá pessoas que irão fazer de tudo para que você não consiga. Haverá pessoas que irão ser contra você. Mas não desanime. Voltando a José, o vídeo vai ser curto mesmo. Apenas uma reflexão de Shabat para você. Refletir nesse Shabat. José foi para o Egito. E lá ele foi como escravo. Foi vendido para o rapaz lá, né? Esqueci o nome dele agora. Mas José foi vendido para ele. E ele viu que o Eterno em tudo era com José. Tudo ele era com José. Então o que aconteceu? Ele colocou a Yosef como chefe de toda a casa. E ele não tinha preocupação nenhuma, porque tudo Yosef administrava na casa dele. Porém a sua mulher, que tudo indica que esse homem era um eu muco, a sua mulher, ela queria de qualquer forma que Daniel, que Yosef, se deitasse com ela. Mas ele era temente a Hashem. E ele disse que mal faria eu ao teu amo, ao marido dela, e é que mal faria eu aos olhos de Adonai, vendo que tudo o patrão dele colocou na frente dele e ele faria essa traição com ele. Então há pessoas que você dá a mão e você faz tudo por elas, mas ainda assim, elas champunhalam pelas costas, porque não temem a Hashem, não temem a Adonai. E não foi assim que foi Yosef. Ele não foi ingrato com seu patrão e muito menos fez nada desagradável aos olhos do Eterno. Então ele não caiu. Uma certa vez ela pegou a capa dele e viu que ele fugiu. Ela começou a gritar e dizer que ele estava abusando dela. Quando o marido dela chegou e ele viu aquilo, ele manda Yosef para o calabouço, para a prisão. Chegou na prisão, o Eterno também era com José, porque José era com o Eterno. E quando você é um com Hashem, e Hashem é um com você, nada pode ser contra você. O que ele disse para Josué, para Yeroshua, pega tua força e tenha ânimo, pois eu serei contigo e ninguém irá te resistir. Então se você for com o Eterno, ele será contigo e ninguém irá te resistir. Ninguém nem nada poderá ser contra você, porque o Eterno é contigo se você for com ele. Então Yosef ficou na prisão e lá o carcereiro viu que tudo ele fazia, tudo ele era bem e deixou ele como administrador de toda a prisão. Então tudo passava por ele. Tudo passava por Daniel. Por Daniel não, por José, eu mania de Daniel hoje. Tudo passava por Yosef. Então Yosef era chefe de tudo e tudo passava por ele. Até que a gente tem a história do copeiro do rei de Faraó, e o pandeiro. Ambos tiveram um sonho e neste sonho eles contam lá das espigas, da cesta de pão e tudo. Então Yosef revela para eles os sonhos e fala para eles, lembra de mim. Quando chegar a Faraó, lembra de mim. Porém, o copeiro de Faraó não lembrou-se de Yosef e esqueceu ele. Mas ele esqueceu Yosef, mas o Eterno não esqueceu Yosef. Então se você confia nas pessoas e as pessoas te esquecem, não se preocupe, pois Hakadosh Barohu nunca se esquece de você. A palavra do Eterno nos diz, pode uma mãe esquecer um filho que ainda amamenta nos peitos, mas o Eterno nunca esquecerá nenhum de seus filhos. Então tenha Adonai como seu pai e ele nunca irá te esquecer. Nunca ele irá te esquecer. Então o copeiro esqueceu de Yosef, mas o Eterno não esqueceu dele. Dois anos depois, Faraó tem o sonho, aí sim das espigas, sete espigas gordas que saem do nilo, depois vêm sete espigas magras e comem elas, assim como sete vacas gordas e depois sete vacas magras que comem elas. Então esse copeiro lembra que não foi justo com Yosef. E ele fala para Faraó desse rapaz, e ele vai lá e chama Yosef, onde Yosef faz pela revelação do sonho, explica para ele tudo, e ali ele achou graça aos olhos de Yosef na sua revelação e colocou ele como senhor acima de todos no Egito, estando somente abaixo de Faraó. Então depois de Faraó não tinha ninguém acima de Yosef. Estava Yosef, José e Faraó. Acima de José somente Faraó e mais ninguém. E nessa passagem nós temos ali uma pré-figuração do Machia, estando Machia somente abaixo de Adonai. Assim como Machia foi traído, assim como Machia foi vestido de roupas egípcias romanas, nós temos hoje ele com roupas egípcias romanas, sendo adorado como uma divindade, coisa que ele não é, mas quando ele irá voltar, ele irá dizer eu não sou Jesus Cristo, meu nome é Yeshua Hamashia, eu sou um judeu, zeloso da Torá, guardador dos mandamentos, não sou uma divindade, mas isso será no seu tempo. Assim como Yosef, depois quando ele manda chamar a sua família, depois de muito tempo ele revela a seus irmãos que ele não era Sefafaneia, mas ele era Yosef, filho de Iacov, Israel. Então esse vídeo é apenas para você entender e para que ficar claro para você que mesmo que a vida te bata, mesmo que as dificuldades sejam grandes, não perca a sua fé, mantenha-se nos caminhos, mantenha-se na palavra do Eterno. Há pessoas que com qualquer dificuldade, elas abandonam as palavras, há pessoas que na primeira diversidade, ela trai a confiança do Eterno, há pessoas que decidem, por exemplo, guardar o Shabat, aí passa um dia, dois, um mês, e não conseguem o trabalho e já se desesperam e não confiam em Hashem e já começam a violar o Shabat novamente. Então essa passagem de Yosef nos mostra que quando somos fiéis ao Eterno, ele é fiel a nós. Se você guardar as palavras dele, ele irá guardar você. Assim como Daniel viveu na Babilônia, a Babilônia não viveu em Daniel, Yosef viveu no Egito, mas o Egito não viveu em Daniel. Então você pode viver na diáspora, mas a diáspora não precisa viver em você. Então, mantenha-se longe de comidas imundas, mantenha-se longe da idolatria, seja ela qual for a idolatria, adorando a Mashiach, adorando a profetas, adorando a Rabinos, adorando a Padres, pastores, cantores, artistas, adorem unicamente a Idre Vavre. Lembre-se, nada substitui a Torá, nem o Taná, nem a Brita Radachá. Ninguém vai no Lá Torá porque a Torá é perpétua, é em estatuto perpétuo. O vídeo vai ficar por aqui. Eu quero desejar a você mais uma vez de um excelente Shabbat. Eu quero que você reflita nessa passagem e veja que Yosef foi traído pelos irmãos, foi traído pelo amigo ao qual ele fez a revelação, foi traído pela mulher de seu patrão, mas ele nunca foi traído pelo Eterno, porque o Eterno mantém a sua palavra. Seja firme com ele que ele será firme com você. Assim como diz no Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheina, Adonai Erhad, ouve Israel, Adonai, nosso Deus é um, e vai dizer lá pra frente, e colocar as palavras em teu coração, e amarás Adonai, teu Deus, com todo teu coração, em todo teu entendimento, todas as tuas forças, todas as tuas posses, e essas palavras que ordenou, te farão em teu coração, e falará a respeito dela andando, e ao deitar, levantar, estará teus filhos, e aí vai continuar e diz, e se obedecer as palavras que eu te ordeno hoje, então Adonai mandará a chuva precoce, a chuva tardia, a chuva no tempo, e o teu gado comerá a erva, e tudo vai dar certo na sua vida, mas se deitar o seu coração a outros elorins, acenderá a ilha de Adonai, ele fechará o céu, e não dará mais a chuva, e a chuva são bênçãos, a chuva na Bíblia, ela tem uma mensagem, não é subliminar, ela tem uma mensagem nível pardo ali, chuva significa bênçãos, não é somente chuva, chuva também de chuva, mas a palavra na Torá, quando fala em chuva, fala em bênçãos, então você mora num país que chove muito, mas se você não anda nos caminhos de Hashem, se você não segue os conselhos de Adonai, se você menospreza a sua palavra e os seus mandamentos, ele não vai dar chuva sobre ti, e a chuva dele são bênçãos, então coloca as palavras dele no teu coração, e guarde, como diz em Emiarro 31, 33, e aliança, onde colocarei a minha Torá em seu coração, então, fiquem todos na paz, na shalom, desejo a todos neste Shabat muitos estudos, que vocês venham crescer nos caminhos do Eterno, mantenha-se firme, seja como José, seja como Daniel, seja como Moisés, seja como Jeremias, seja como Yeshua, seja como todos os profetas do Eterno, mantenha as palavras no seu coração, e você será próspero em tudo. Oleri Traot se inscreva, e se inscreve, e as medalha, regrу, e asδήmoo, onde dois números usberger, e as constantly, e as tiden. Obrigado.